Ela tá interessada no meu salgadinho mesmo? Salgadinho, 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 salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Salgadinho, salgadinho, salgadinho Amor não Nossa, não, 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 que pau uma merda, hein Oi gente Oi Quanto tempo a gente não aparece nesse canal, culpa dele Então eu vou pedindo desculpa Em nome dele, tá? Toda vez sou eu A culpa é minha Porque a culpa na sua é minha De alguém, tem que ser óbvio É óbvio Eu não tô com tempo pra nada, nem pra cortar cabelo, gente No próximo vídeo, inclusive, ela vai cortar meu cabelo Vai ser agora Depois de gravar esse vídeo, a gente vai gravar direto Cadê aquele negócio de amarrar lá? Vamos ficar assim, ó Puta, acho que eu vou desistir de cortar, eu sempre quis ter meu cabelo Não, ninguém gostou? Eu gostei Bom, seguinte, como vocês já viram no título A gente fez esse vídeo Pra contar pra vocês um pouco mais sobre os padrinhos da Bia E pra mostrar também como foi o convite Porque estamos, é A gente tinha preparado Tinha pensado em quê? Fazer um jantar Pra convidar, pra, né, ser super especial e tal Mas, veio uma pandemia E não rolou Então, a gente, os convites já tinham chego aqui, né? Tinha chegado Ai, nunca sei se é chego ou chegado Você fala do jeito que você quiser, ninguém pode te julgar Essa caixinha aqui, ó Que a gente tinha separado pra entregar Ela tinha um laço em cima, né? No caso, já foi aberto E aí, quando abre, isso aqui é uma gaveta? É mesmo? O que que tem aqui? Olha, essa parte da gaveta não tinha mesmo Pera aí, vamos por partes Ixi, já tirei a gaveta Quando abre, em cima tá escrito Aceita ser promovida a marinha A marinha Nossa, gente A madrinha Com amor, Bia E aqui, um... Eu esqueci o nome Sabe quando você coloca do lado da cama pra apoiar Anel, brinco, colar e tal Que você tira pra dormir? É de prata e tem o nome Olha, ó, tá vendo? O nome, como é que fala quando tá assim? Gravado, não? Gravado, isso Tem uma pombinha em cima Super chique Pomba é chique? Ai, não é da pomba, tô falando um negócio E na gavetinha? Tem Quase caiu Tem vários cartõezinhos E é tipo, sabe quando, sei lá Você vai no aniversário, tem que dar um presente Tem que mandar entregar alguma coisa É um cartãozinho personalizado Pra quando, por exemplo, ela for numa festa Num aniversário, dá presente E escreve o cartãozinho Se ela quer entregar, sei lá Pra qualquer pessoa É um cartãozinho personalizado É papelaria fina, que a gente diz, né? Muito chique E assim, é... Esse presente fui eu que pensei O que eu vou falar Não, mas é sempre você Não, mas é porque eu queria dar alguma coisa útil E assim, o que que eu ia, tipo Eu pensei um trilhão de coisas E eu queria uma coisinha delicada E ao mesmo tempo útil Eu sou muito ruim pra presente Ela esses tempos falou Meu, vamos dar um presente pra Pra doutora Camila, que fez o parto da Bia O que que você acha que ela ia amar? O que que você amaria de gostar? Eu falei, ah, um Playstation A Maria de gostar Eu falei isso? Falou Falou O que você amaria ganhar assim Eu falei, ah, vamos dar um Playstation então Seguindo o meu gosto Ela vai ficar feliz Imagina Imagina Ela chega pra House Petra Dá um Playstation Ó, se diverte Aí dá aquele jogo de cirurgia pra ela Brinca aí, ó Idiota Então eu queria uma coisinha útil Assim, fofa Chiquezinha E que... Assim... Ah, fosse carinhozinha Bem carinhoso, né? Aí eu pensei junto com a Carol Vou deixar o arroba aqui Da Puro Fricote E aí a gente desenvolveu essa caixinha aqui Com Combit E esse cartãozinho Que eu achei muito fofo Porque eu amaria ganhar um cartãozinho assim, personalizado Inclusive eu tenho E eu uso bastante Sempre quando a gente vai dar presente Eu uso meus cartões, né? Nossa, é uma ameaça pra falar que é verdade É... Não, é verdade A gente sempre usa esses cartões quando vai dar algum presente E aí a madrinha, vocês já sabem Que é a Lou A Lou é minha irmã, né? Eu acho que não tinha outra pessoa que... Eu vou falar Aqui em casa a gente sempre divide Tudo que a gente tem que escolher Tipo, por exemplo Os nossos padrinhos do casamento Eu escolhi as mulheres E o Júlio escolheu os homens Padrinhos da Bia Eu escolhi a mulher E o Júlio escolheu o homem Pra ficar justo Pra não ficar... Queria continuar Porque ele não presta atenção em nada Eu acho que presta Eu posso estar falando? Obrigada Todos ouvidos Bom, e aí a gente faz isso pra ficar justo Pros dois participarem E não só um resolver as coisas, né? Porque você sempre fala Não, não é, tá? É bem dividido Aí eu escolhi a Lou Porque não tinha outra pessoa no universo Pudesse ser, né? Melhor pra ser madrinha da Bia E a Lou acompanhou desde o começo Enfim, tava comigo Quando eu descobri que tava grávida E ela, né? Minha irmã, então Não preciso nem explicar E como a gente trabalha juntas Ela quase que fez a quarentena comigo Porque, né? Ela ficou aqui em casa muito tempo Então a gente conseguiu entregar pra ela o convite E agora você não vê a reação dela Roda aí Faz um roda aí comigo Roda aí Certo Alô 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 A Bia tem um presente, tá? Tia Ai meu Deus! Ai, não, eu já queria tudo isso aqui. Ai, que graça, Marina, é essa? Que lindo, é claro! Que lindo! Que lindo! Eu estava chorando, né? Que lindo! Que lindo! Que lindo! Muito, muito, muito amor, óbvio! Olha, eu chorei na Mariana! Caiu na irmã do meu negócio! Que lindo! Que lindo! Ai, que coisa linda! Que cor é Dinda, então! E a filha! Ai, a Dinda já ama, a tia tudo ama! E a outra caixinha foi pro padrinho, que eu escolhi, que é o Vitor. O Vitor também trabalha comigo. É um amigo meu de muito tempo, sempre ajudou muita gente, sempre foi muito preocupado com tudo. Sempre mandou mensagem, tá, tá, tá bem? Perguntando da Bia. Ele chorou quando soube da gravidez. É, e aí também não tinha pessoa melhor pra escolher, né? Tanto é que são todos amigas, a gente também tenta focar nisso, né? Pra não ficar um negócio meio bagulho, sabe? Então a gente também foca muito nisso, então todo mundo é amigo, já tem o ciclo formado aí, né? E também são casais, pessoas que vão logo logo ter filhos também, vão tudo crescer juntos. Não, não é alô e o Vitor. Casais, alô, tem um casal, o Vitor tem um casal, já tão morando juntos, beleza? Ah, entendi, entendi. E eles vão logo logo construir uma família também, vai juntar todo mundo ali, as crianças tudo brincando. Pra se criar todo mundo junto, aqueles ranhentinhos assim, ó, tudo junto. E aí a gente filmou também o Vitor. O Vitor, além de trabalhar comigo, a gente tem que se ver, às vezes, né? Com todo cuidado, a gente acaba se vendo. Mas a mãe dela tava aqui em casa, aí ela precisava de uma muleta, porque ela operou o joelho. E o Vitor tinha estourado o joelho, jogando bola junto comigo. E aí a gente já aproveitou. A mãe dela falou, ô, pega a muleta lá com o Vitor. Não, beleza, ô, Vitor, vem aí, empresta pra gente a muleta. E aí a gente fez a surpresa pra ele também. Não, não sei, né? Não, não sei, né? Não, não sei. 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 Isso aqui dentro da minha casa. Você tá tirando, né? Não, não sei. Deixa eu ver. Vamos ver. Ai, gente. Nossa, o coração tá segurado já. Não pode nem te abraçar, né? A gente sabe com isso, mano. Bom, então é isso. A gente fez esse vídeo só pra contar mesmo pra vocês quem que eram os padrinhos. A gente queria, esse vídeo, o planejado mesmo era ter o jantar, aí, enfim, anunciar, fazer o convite e tal. Mas no caso não aconteceu, né, Boris? Vocês acompanham aí a gente, vocês sabem que não tem como. Então a gente fez como deu e acho que foi legal, né? Eles ficaram super emocionados. Foi. É bom que não imaginava mesmo. É, porque ele veio aqui pra entregar a muleta. Ele veio aqui pra emprestar a muleta. Tipo, ele veio trazer a muleta na porta. A gente falou, calma, 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 calma. Tó. Então a Lou também não esperava. E a Lou ficava perguntando. Lembra? Ai, mas vocês não vão falar quem são os padrinhos? Os padrinhos precisam saber. A Louise ficava muito querendo saber quem que era. Acho que no fundo ela já sabia que era ela. Inclusive agora ela tá cuidando da Bia pra gente conseguir gravar esse vídeo. Ela já sabia que ia ser ela, certeza. Enfim, vamos cortar o cabelo agora. Semana que vem tem vídeo normal. Normal não, né? Semana que vem tem vídeo descontraído, né, sem ser sobre Bia. A galera às vezes quer muito conteúdo Bia, às vezes quer muito conteúdo zoeira. Então a gente vai misturar tudo. Semana que vem vídeo meu cortando cabelo com essa cabeleirinha maravilhosa aqui. E aproveitem e deixem aqui nos comentários o que vocês querem de vídeo. Porque às vezes a gente pensa em tanta coisa e acaba não fazendo. Então se vocês puderem deixar nos comentários a gente agradece. E se inscreve no canal, nossa meta agora. Bora pros 4 milhões. Vamos chegar lá. Um beijo, gente. É nóis. Redes sociais aqui na descrição. Segue a gente, hein. E a Bia também. Tchau. Beijo. Valeu.